Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabundo, com mais vídeo para você, estou aqui com o Bruninho, fala aí Bruninho. Fala meu macho, mano. Eu pensei nisso agora ali, ter o Nick, eu fiquei... E mano, eu estou aqui com o Bruninho para fazer o que? Mano, a gente vai jogar um x1, só que no modo hockey aqui, com Rumble também, e vamos lá né Bruninho, expectativas para esse jogo estão como? Eu só sei jogar Rumble, então... É, com o Bruninho tem que ter Rumble, tem que ter Rumble. Vamos lá, eu vou entrar no time Blue, pode entrar no time Orange, e vamos lá. Esse Nick aí... É o macho. Ah, você nunca perdi esse kickoff. Ih, já perdiu aqui. O cara quer ser arrogante né? Ah, tirei o Ignorante lá. Ah é, pior. Deixa o Rumble né, velho. Ah, não. Ai, peguei um poder bom. Top. Usar com sabedoria. É o mesmo que o meu. Não. Gol. Ah não. Nossa, mano. Esse disco de hockey é muito troll, não é? Não, sai do buraco. Eu nem botei o Merck aqui para não ser disparado. Ai, é verdade, o Merck é o P, o Merck é o P. Vamos lá Bruninho, 1 a 0 hein. Eu quero ver o mestre do Rumble em ativa. Não tá velho. Então tá, agora eu posso ter uma desculpa de... Terroca aí, né, velho. Que pegou o Buche? Não. Nem ferrado. Não, não. Aí não tinha o que eu fazer. Que é a full com... Olha o controle de bola ali, velho. Controle de disco. Não, não. Não tinha nem o que fazer. Até tentei congelar, mas não tinha como. Deixa eu até... Oh, espera aí. Vou dar uma diminuída aqui no som. Aham. Aí, é nóis. Vai. Tá ligado, aqueles caras na época do Play 2 pausavam a partida aí. Quando o cara... Meu Deus. Ah, sim. Daí, tipo, coçava o olho. Aí te pausava na hora que era o melhor pro cara, tá ligado? Não, desgraça. É, o feitiço se voltou contra o feiticeiro, velho. Aham, posso só querer então. O cara me zoou com o disco e tudo, velho. Tem que ser, né? Tem que ser. Vamos lá. É, nove minutos, sim. Dá tempo. Dá tempo pra tu virar e fazer uma goleada aí, se quiser. Não, eu tô de cara ainda com aquela... Aquele último jogo lá. Ah, eu sabia que... Não, não. O cara pegou espinho, isso, meu. Tu pegou espinho. Pegou espinho no final. Não, calma aí. Esse que eu preciso rever. Porque eu sou desumilde. Vamos lá, Minho, eu confio. Acho que eu não sou mais o rei do Rumble. Não, é que tu não tinha pegado o poder ainda, né? Ah, é verdade. Faz pra mim aí. Calma, tem que ter... Tem que ter paciência nessas horas. Nossa. Tu tacou espinho de novo, né? Não vai entrar. Que que? Não, não, esse que foi, não. Vou até rever esse replay, porque esse gol também foi bonito, na moral. Deixa eu rever esse gol, mano. É desentupidor, né? Nunca... Nunca errei gol com ele. Cara... Tu puxou e completou ainda. O cara fez um golaço. Não é, não? Não, nem mais completado dentro do gol ali possível. Não, foi uma boa jogada. Tenho que admitir. Vamos ser honestos aqui, né? Sem fake, vagados. Sem fake. Relaxa, acho que é um all drag de disco. Só que não, o disco nem sai da parede. Não! Nossa! Que susto que eu tomei, mano. Máximo respeito, velho. É o meu lema. Não! É o máximo respeito. O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Nossa, que bom que... Ah, não. Não, não. Sai! Não saiu de... Ah, eu escantei, sempre tomo. Ai! Esse disco é muito engraçado, mano. Ele tem as movimentação muito louca. Tá, com esse poder aqui, Golto não faz. Então... É o gelo. Mas é claro, né? É o quê? Na real, se eu pegar espinha, eu não tenho como defendê-la. Mas não dá pra tu... Eu vou, né? Aê! Ah, como assim, velho? Pra mim pegou lá na trave. Nunca mais. Você esqueceu que é o disco? É o disco, velho. O barulho foi deslizando. O disco... Nossa, muito no cantinho. Ah, pensei que ia bater na trave pra fora. Mas o disco não bate na trave pra fora. O disco chama gol. Nossa, 4 chute, 4 gol. Tu 5 chute, 2 gol. Precisa não tacar a mão, hein, Bruninho? Tu é? Meu Deus. Vou até ficar quieto aqui pra focar na greenplay. Então vai lá, foca aí. Não! Foca aí. Eu tentando zoar. Eu errei o botão de apertar o... O poder. Ah, não! Eu pulei, velho. Eu pulei. O que que eu pulei? Não, ah, eu pulei. Ah, o disco é muito baixinho, mano. Se ferrar. Calma. Ah, se ele shot, jamais avistar. Nossa! Ah, tomei. Ela foi embrasada, velho. Que? Ah, não! Não! Sai! Eu pensei que ia te isolar longe, velho. Calma. Ah, escanteio, sempre tomo, velho. Aí! Caralho, como é? Pô, tu tá com aquele bagulho lá do... Um segundo de rumble, só pode, velho. Eu usei o chutão ali, o socão, né? Ah, é que eu usei em ti, eu... Buguei, buguei. Sei, velho. E se tá comendo aí, tá estiloso. Tá estiloso. Tá estiloso, gostou? Gostei, gostei. Acho que os itens são teus. É verdade, o Bruninho é mó ladrão de item. Impresso pra ele e nunca mais me deram. Ah, beleza. Toma aí. Toma lá, ó. Toma lá, que golaço. Não, não. Sem entrar, isso aí... Não, não tem mais, aquela sorte que eu tinha uma vez, ainda era. Oh! Não. Pegar todos os boosts que... Ah, eu errei. Não. Onde é que tu tava? Tu tava no teto, cara. Qual que é o teu problema? Não tava no teto. Não, fala aí. Eu tava... Eu tava... Ah, não. Me diz aí. Qual que é a tua deficiência? Eu tava indo, batendo a bola e eu troquei de lugar contigo, né, velho? Simplesmente. Ah, bom. Então toma aqui, ó. Ah, não. Toma aqui o golzinho. Nossa, eu errei. Ah, não. Até buguei no disco. Ah, eu errei, cara. Eu fui tentar jogar lá no ângulo e eu errei. Ah, não. Não, não. Não quer ver, velho. Não creio. Por que eu dei essa volta? Olha como eu sou burro. Olha. Eu nasci, olha o que eu fiz. Tu fez o que eu faço, velho. Eu sou sempre paciço. Nossa, eu fui muito burro. 5 a 3, não pode deixar tu encostar, hein? Pode sim. Se deixar o Burnie encostar, ele faz 5 gols só nos últimos 10 segundos. Ah, não. Hoje não. Ah. O cara não cai mais em fake. Toma lá. Ah, não, cara. Ah, não. Ah, não, velho. Mano, tu tava muito perdido. Tu tá ligado? Tu tava lá no teto, mano. Nossa, muito calculator de ver. Olha só o trocauzinho lá. Ainda freiei pra tu fazer. Ah, não, cara. O cara tem o melhor... O melhor... Ah, perdi a palavra. Melhor a estratégia. Melhor a estratégia com o teletransporte da história. Ah, não. Perdi o boost. Não. Não. Entrou? Como assim? Eu fiz gol contra. Eu sou muito burro. Não, mas ela ia entrar, cara. Eu pensei que o disco ia bater de um jeito que a bola... O bagulho já ia entrar. Mas eu não sei se ela ia entrar, se liga. Olha isso. Ela tava entrando, mano. Olha. Não. Acho que não ia entrar. Eu pensei que o disco ia fazer isso, mas ia entrar direto. Aí eu tipo... Não, e antes tu me falou. Aquela sorte que eu tinha antes, não tenho mais. É, deu pra ver. Olha, de novo. De novo, meu Deus. De novo. Eu tenho mais medo em fazer gol contra... Olha o Rambo, olha o Rambo. Olha o Rambo. Não, não. Não, não. Pula o replay. Não, eu ganhei tu mais. Não, eu ganhei tu mais. Nossa, o cara me chutou lá na muralha da China. Não, olha essa comemoração, velho. Não, não, não. O cara já virou a partida, mano. Tava 5x2. Ah, não. Virou passeio. Virou passeio. Quero descontar aquela partida lá. Do torneio. Nossa, aquela do torneio foi... Foi engraçado. Ah, saiu bugado. Ah, velho. Vou tomar o sacode do Burnham aqui no disco de Rocky. Ó, foi evaporado também. Não. Ah, eu sou muito burro, cara. Eu ativei sem querer meu poder. Olha o go contra. Ah, não. Boa. Não, não me amei. Calma. Não, velho. Ah, eu mudei. Eu buguei que eu tava indo de ré. Eu virei pra... Direito ou esquerdo. Vamos lá. 7x6. Tô chegando. Tá com medo, Burnham? Eu já tava apertando no Q aqui, velho. Tá com medo de uma possível virada da virada? Virada da... Virada é... Cara, essa bola não sobe, mano. Esse disco, na real. Será que é betchop? Não. Ah, meu Deus. Não, não. Se tu faz... Não, se tu faz esse gol... Já terminou aqui, né? Já terminou o vídeo, velho. Agora eu nem volto mais, velho. Fui fazer... Não, o cara foi tentar fazer o gol que o Pelé não fez no hockey ali. Tá louco. Ó, só tô quase minutos ainda e já teve 14 gols, né? Pouquinho o gol. Pouco gol, velho. Pouco gol. Máximo respeito. Ah, o cara tirou, mano. Tá no meu turno, velho. Começou. Nossa, foi rampado, velho. Ah, não. Opa, valeu? Valeu, aí, Burnham. Calculated. O cara se empolgou ali no gelo, velho. Sai. Aqui tu não faz. Nossa. Nossa. Não. Ah, não. Achei que ia fazer, cara. Se tu não estoura o meu motor, acho que eu faço. Não. Ah, errei. Ah, velho, tô sem boost. Caloubina lá. Pegou também, vai tomar no... Não. Ah, eu fui bom. O que aconteceu? Usei dos entupidores na hora errada. Ah, não. Tô sem boost. Aí. Ah, não, mano. Foram quantos na trave já. Sai, escraxa. Ah, eu cheguei... Não. Nananana. Não. Não, esse time tem um fake em ti ali. E achei que tu tinha caído, mas tu pegou e puxou, mano. Não, creio. Na moral. É, sagado, velho. Quando tu vem assim que é fake, pode duvidar que eu tenho desentupidor. Ah, nananana. Nananana. Ou até devagarzinho, né? Não para de sair gols nessa merda. Eu botei 10 minutos, achei. Oh, vai dar uns 5x4, né? Não, 9x8 já, faltando 3 ainda. Tá louco, mano. Oh, ganhei o poder. Ah, não, velho. Sai, sai... Ah, mano. Ah, beleza, Verne. Que merda, eu ainda te dei o boost. Nunca perdi, velho. Nossa, só administrar agora. Ah, não. Sai, sai, desgraça. Ah, não dá, velho. Cara, que pressão, velho. Não. Sai daqui. Não tô lá, ainda pegou meu boost. Ah, não, o bagulho bugou. Nem. Não, boost, vem, vem. Aí, cara. Calma. Tô aflito aqui, velho. Ah, f... Ah, não. Nem fodeu. Nem fodeu. Não, não. Oh, não, não, não. Não admitiu. Oh, o cara é muito sortudo, velho. O cara... Ah, eu calculei errado ainda a força ali do chute. Caguei. Oh, tu tem os melhores que Q-Off no Rock, na moral, velho. Ele não ganha um Q-Off até agora. Oh, o Cilin. Nossa, perdi o controle. Nossa senhora. Olha essa bola vindo. Olha como é que ela vindo. Não, não. O cara ficou até em silêncio. Oh, eu fiquei muito na tensidão agora. Tensidão da tensão. Tensidão. Primeiro eu tenho desconfiado no menino. Olha lá. Olha como é que ele vai. Não, não, não. Cara, foi quantos gols de Q-Off já tem, mano? Na moral, velho. Muito bom. Não tem como, velho. O cara é muito bom no Q-Off, cara. Eu vou lá mimado pra fazer um gol, o cara falando um gol de Q-Off. A bola sempre volta pro meu campo, cara. Como é que pode? Que sagacidade. Ah, nem vem, nem vem. Nem vem. Tô sem medo. Foi, foi, foi. Não, jamais, né, velho. Ah, não, velho. Olha só, dei o passe pro menino. Ah, que merda. Eu nem preciso usar Rumble assim, né? O que que tu tinha? Eu tinha o gelo. Mas não ia, sabe? Nossa, 11x10 aí, tá muito disputado. Olha, cara. Eu não ganho um Q-Off, mas não tem como, velho. Não tem como. Sai. Uuuuuh. Faz aí, de vergonha. Ah, que lixo. É hoje, é hoje. Nossa, né. Não. Eu caí. Não, não. Eu, eu caí no meu próprio fake, velho. Como que tu cai no teu fake, velho? É que eu fui apertando o R, aí eu, tipo, não vi a hora que ia pegar, porque eu tava muito louco. Nossa, mano. Vai, gol de kick-off, jogo. Pra me ajudar. Não. Pô, pra ganhar um kick-off. Nem ferrando. Nossa. Isso nunca aconteceu na história desse game. Cara, tu largou? Tu largou o disco, eu podia ter feito o gol, mano, se fosse mais VG. Não. Eu não peguei o Bush. Ah, tu tinha pego, mano. Bom. Não. Como isso? Não. Chupa. Chupa. Não, velho. Como que o disco bateu na trave e ficou na linha? Não tem como isso ter acontecido, não. Tô cagado, velho. Caramba, me tirou. Nossa, mano. Nossa, eu fui triste ali. Não tá ligado. Eu tava com um sorriso, velho. Ai, errei. Nossa, ele tava na bola. Nossa. É agora. Sai. Sai, lixo. Não. Calma, o Bush. CG, mano. Que partida, na moral. Essa foi muito disputada. Nossa senhora. O que que foi isso, mano? 15 chutes pra mim, 17 chutes teu. Meu Deus. Foi legal. Foi legal. Valeu, Ibruninho, pela partida no rock aqui, mano. Quantos gols que o KKOF vai falar aí? Foi lá, não vi, hein, velho. Valeu, Ibruninho. O que que tem a dizer se foi essa vitória aí? Foi disputada, hein? Eu sempre disse, né, velho? Eu sou o meio do Rumble. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, Ibruninho, pela partida. Jogou demais. É isso, mano. Aquele abraço, valeu, falow-se. E eu fui.